Giovana, chega agora pra falar das máximas e tô com medo dela já. Não fique, Thaís. Olha, hoje temos áreas de instabilidade que vieram do sul do Brasil e essas áreas estão influenciando o tempo no extremo sul de Goiás. Como influenciando? Aumentando a nebulosidade, melhorando um pouquinho a umidade do ar nessa região, mas na maior parte do estado, gente, é sol predominando o tempo todo e continua uma variação muito grande de temperatura. A Thaís estava com medo? Vou mostrar pra vocês se tem motivo pra medo ou não. Começamos o dia já com uma situação, assim, já de calor, né? Daqui a pouco eu conto como é que vão ficar as máximas, então, Thaís. Agora, primeiro, convido você que tá aí em casa pra assistir essa imagem, que é curiosa. Foi um lobo-guará na fazenda, então, tomara que fique tudo bem com ele, né? Agora sim, eu vou contar pra vocês como é que ficam as máximas. Começamos com 20 graus já na região norte. Olha como é que a gente vai subir, os termômetros vão subir bastante, chegando a 34 no norte, 31 aqui no centro, sudoeste também, 30 na região sul e só na região leste a gente não bate a casa dos 30, mas 29 também não tá fresquinho, não. E aqui em Goiânia, como é que fica? Imagina só, Thaís, começamos já a semana com muito calor, tá? A temperatura lá em cima, a umidade do ar lá embaixo, perigo pra saúde da gente e eu vou torcer muito pra chegar a quarta-feira.